Tá bom, tá bom. Obrigado. Imagina, eu agradeço, eu agradeço mesmo. Posso fazer um apelo? Pode. Olha, eu queria que vocês viram como é grande o trabalho aqui dentro do CMAI e a gente preza sempre pelo melhor, essas inovações é para o munícipe, né? Mas é um apelo, eu sei que às vezes tem pessoas que tem dificuldade na sua residência, mas aqueles que ainda não providenciaram a caixa d'água em casa, isso daí é um bem comum para cada família, né? Por quê? Porque cada pessoa consome 200 litros de água, então a família, ela teria que ter sua caixinha d'água lá, tendo o número de pessoas sabendo que cada uma tem esse consumo. Tem momentos que nós precisamos, por exemplo, fazer lavagem de filtros, tem momentos que nós, por causa das intempédias do tempo, o rio, chuva, aquela coisa toda, tem que segurar ali a dosagem, ou melhor, a pressão de água para o seu lar, e você tem o seu reservatório. Nós, como mojano, nós estamos aí providenciando muitos reservatórios, estamos evoluindo nisso, mas na sua casa é direto. Então, por favor, é um apelo que a gente faz para o seu bem, para a sua família. Estamos à disposição. O nosso número é o 115. 115. Ligou 115, cai aqui no SEMAI. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.